Eita musicão Eu poderia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu abstei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Vem! Isso é S.L. É de traduções Seis horas da manhã e o bebê tô virado Com o som ligado pensando em você Já liguei várias vezes mas não me atende Tô quase doente de tanto sofrer E a batida do grave Batendo sem compaixão E o som desse piseiro Pisa no meu coração Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber Só não esqueci de quem devia esquecer E-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê Essa música é maltrata demais, menina No copo tem cachaça, no coração tem você Lavada de saudade, que maltrata e faz o ê Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você Lavada de saudade, que maltrata e faz o ê Volta a beber, senão eu volto a beber No copo tem cachaça, no coração tem você